Clique nas ruas, novamente aqui da avenida José Loureiro da Silva, onde estamos mostrando aqui, onde tem uma equipe especializada fazendo a substituição das lâmpadas dos cóssios de energia elétrica, fazendo a substituição das lâmpadas das comuns para as lâmpadas de LED, né? Mostrando aí o trabalho do pessoal ali, o caminhão, os técnicos lá em cima, lá, efetuando o trabalho. Diretamente das ruas, repórter Charles Lucas para o Clique Camacuã.